Alterações no regulamento técnico para a próxima temporada. Corremos o risco de muito de nosso trabalho ir por água abaixo se não tomarmos cuidado. Então vamos dar um jeito de minimizar isso. Pilotos, deem uma olhada em nossos desenvolvimentos e digam onde devemos investir nossos esforços. Muito bem, gente. Ao trabalho. Legenda Adriana Zanotto Olá, gente. 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 Tchau, tchau. 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 Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Hamilton, Verstappen e Sebastian Vettel. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a larg... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obviamente, eu esperava uma classificação melhor, mas essas coisas acontecem. Tente fazer valer na hora da corrida. A CIDADE NO BRASIL 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 Bem-vindos ao magnífico Circuito Internacional de Suzuka a poucos passos da Baía de Isse, no belo interior do Japão. Que surpresas nos aguardam hoje no GP do Japão! O Circuito de Suzuka é composto por 18 curvas numa pista incrível em formato de 8. São 10 curvas para direita e 8 para esquerda num trajeto de 5.8 km. A velocidade média por volta aqui é bem alta. Se continuar seco, podem esperar algo perto dos 220 km por hora. Hoje eu me junto novamente ao Anthony Davidson para falar e comentar a corrida de hoje. Vamos falar sobre a águia. Que temporada que ele teve! Um título merecidíssimo! E agora com a taça no armário, a pressão será bem menor para a prova. É um título muito merecido. E embora não tenha sido uma temporada perfeita, foi consistente e bem administrada. Estou torcendo para que ele nos dê uma bela apresentação hoje, agora sem a pressão pelo campeonato. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Lewis Hamilton se alinha na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Vettel, Leclerc, Alexander Albon e Gasly, Norris, Ricardo, Ferris e Carlos Sainz. Stroll, Kvyat, Esteban Ocon e Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Antônio Giovinazzi e Nicolas Latif. Russell sofreu uma punição no grid. E a águia. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista começar esse GP. E a águia. Então vamos para a pista começar esse GP. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Hendo o Espero mais Abertura 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 Every Vamos lá. 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 Vamos lá.